Cadê o esquilo? A Laura brincando com o esquilinho, ó. Esquilo comendo. E ela... Cadê, Laura, esquilo? Cadê? É? Fala assim, esquilo. Olha o esquilinho, ó. Comendo na varanda na nossa casa. É? Laurinha. Laura. Cadê o esquilo? Cadê, filha? Laurinha. Laurinha. Ei. Laura. Fala, oi. Oi, gente. Tô com uma meia assim e com a outra não. Tô aqui tentando pegar o esquilo. Ele tá aqui. Não tem um pingo de medo esse esquilinho. Tá vendo? Né, Laura? Falei, não tem medo. O que está aqui? Tô. Tô com uma meia assim. Quickly. Tô com um caödina.